Olá, agora são duas horas e oito minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior. Em 8 de setembro de 2021, Presidente dos Deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, às 14 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleiton, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 151 de 2021, encaminhando o veto número 27 de 2021, do governador do Estado, do ofício número 824 de 2021, e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 3.092 a 3.094, 3.096 e 3.097 de 2021. Os requerimentos, números 9.145 a 9.171, 9.174 e 9.175 de 2021. Os requerimentos ordinários, números 199 de 2019, 959 de 2020, 1.097 e 1.098 de 2021. E comunicação do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos os deputados André Quintão, Carlos Pimenta, Arlen Santiago, doutor Jean Freire e Bartô. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 9.148, 9.152, 9.157, 9.165, 9.166 e 9.168 a 9.170 de 2021. E defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, números 1.089 de 2021, 199 de 2019 e 959 de 2020. A seguir, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o requerimento número 9.129 de 2021 e o requerimento ordinário número 197 de 2021. Nesse passo, a presidência profere decisões, duas, encaminhando nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, o projeto de lei número 5.273 de 2018, as comissões de justiça e de administração pública para aparecer, tendo em vista a retirada de tramitação do projeto de lei nº 5.641 de 2015, passando o projeto de lei nº 5.273 de 2018, a tramitar, nos termos da decisão normativa da presidência nº 23, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento, e reformando o despacho anterior, determinando a anexação do projeto de lei 434 de 2019 ao projeto de lei nº 5.273 de 2018, por guardarem semelhança entre si, tendo em vista a retirada de tramitação do projeto de lei nº 641 de 2015, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião este ato, senhor presidente. Em discussão, ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doar por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu caro amigo, presidente dessa sessão, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde aí aos novos colegas, ao Charles. Parabéns pelo seu aniversário, deputado Charles. Bom, presidente, eu tinha me escrito para falar hoje, eu gostaria de tocar no assunto, presidente, que está trazendo grande transtorno e grande sofrimento na região do Norte de Minas. Eu gostaria de falar sobre a seca. Todo mundo sabe que todos os anos, o Norte de Minas, os municípios norte-mineiros e também os municípios da área do Jiquitimonha, da área do Mucuri, passam pelos transtornos que essa seca nos causa. Eu falava ontem dos rios que estão secos, os córregos que estão secos, as nossas barragens em níveis críticos são pequenas barragens para abastecimento humano e abastecimento animal. O número de animais de bovinos aqui da região diminui a cada dia, porque as pessoas são obrigadas a vender e vender até barato os bezerros, a sacrificar matrizes, a diminuir o número de animais nos campos por falta de pasto, não tem pasto, está tudo seco, está tudo, se olha assim, está tudo marrom nos pastos aqui da região, não há água para dar para esses animais. Então, essa seca, ela tem trazido transtornos muito grandes. E há poucos dias atrás, nós tivemos a triste notícia de que o governo federal, através do Exército, não mais irá participar do programa de distribuição de água via caminhões-pipa. muitos municípios estão sendo abastecidos por caminhões-pipa e são caminhões em que o Exército brasileiro, através da Defesa Civil Nacional, ele participa deste programa já há muito tempo e, a partir desse ano, na pior seca que nós estamos passando, o Exército brasileiro anuncia que não vai mais participar deste programa de distribuição de água. Em boa hora e há tempo, o governo do Estado, através do Coronel Oswaldo, que é responsável pela Defesa Civil Estadual, sensibilizado e conhecedor que é das nossas dificuldades, o governo do Estado, por determinação do governador Romeu Zema, ele assume esta função de distribuição de águas via caminhões-pipa para trazer, para levar a água aos municípios mais distantes, aos povoados mais distantes e matar a sede da nossa população. Então, eu queria, neste momento, congratular-me com o governador Romeu Zema e ele sabe muito bem o que nós estamos passando, ele está sensível a essas questões e ele, através da Defesa Civil, está aí distribuindo cestas básicas, está aí agora distribuindo água via caminhões-pipa, mas, mesmo com esse esforço muito grande do nosso governo, é importante que o governo do Estado implemente uma ação mais consistente, uma ação mais eficaz, porque esta seca que nós estamos vivendo, ela é diferente de todas as outras secas. Nós estamos vivendo aí um período de baixa umidade do ar, a região nossa aqui está vivendo um clima de deserto, duas horas da tarde, três horas, a umidade do ar aqui no norte de Minascais para níveis de apenas 20%, níveis de deserto, né? Os rios estão secando, eu falava ontem do crime que se comete ao jogar a água fora de milhões de metros públicos da barragem da Caatinga, e hoje eu tomei conhecimento e falava ontem de que o INCRA está agindo dessa forma, primeiro porque se ela encher novamente corre o risco de romper, mas o INCRA já há muitos anos que sabe que detém essa informação e até então o INCRA não tinha feito nada para apresentar a recuperação da barragemãe da Caatinga, que é tão importante na região de Bocaiúva, do projeto PA Betinho, que é o projeto de assentamento. Então, tudo isso mostra a calamidade que nós estamos passando até o caso. E essa seca, ela não chegou só aqui, ela não está restrita apenas ao norte de Minas. Essa seca agora, ela atinge outros municípios e eu acabo de receber aqui uma solicitação de apoio do prefeito de Santana do Riacho, o companheiro Fernando, ele decretou há 15 dias atrás o estado de calamidade pública do município de Santana do Riacho em razão da seca. Santana do Riacho é uma das regiões mais bem servidas por água, porque tem a serra do Cicol, os rios e tal, mas a zona rural de Santana do Riacho está seca igual ao norte de Minas. E o prefeito Fernando, ele fez esse decreto, que é a declaração de estado de calamidade pública em razão da falta de água em comunidade do município de Santana do Riacho. E ele cita aqui o Fernando, o prefeito Fernando, ele cita especificamente a comunidade de Varginha, a comunidade de Mangabeiras e o famoso distrito de Lapinha da Serra que recebe centenas de turistas todo final de semana, esse distrito de Lapinha da Serra está passando por grandes dificuldades. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui de joelhos, rezando primeiro a Deus, para que Deus tenha compaixão do norte de Minas, compaixão de Santana do Riacho e possa mandar as subas mais cedo. Mas nós não podemos também deixar tudo nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E o governador Zema, eu tenho confiança no governador Zema. Eu confio, senhor governador Zema, na sua sensibilidade. Eu confio nas ações que estão sendo tomadas pela defesa civil. Eu confio que o senhor haverá de mudar esse curso dessa história que nós estamos vivendo. Nós não queremos ficar só dependendo dos caminhões pipa todos os anos. Nós temos aqui um grande potencial. Nós temos as barragens que precisam ser feitas. A barragem de Jequitaí, governador, que é tão importante, o senhor sabe disso. É importante que o governo entre nesse processo. Se não tiver o recurso suficiente, porque é uma obra também federal, porque ela tem a função de estabelecer vazão para as águas do São Francisco, que o senhor procure o governo federal, o senhor que tem um nome de respeito, um nome forte, o senhor que não tem tomado nenhuma atitude dramática contra o governo federal, porque o senhor é um homem ponderado, um homem sensato. Isso é muito importante. Que o senhor nos ajude a concluir essa obra fundamental, que é a barragem de Jequitaí, que vai trazer água para a região toda, que vai regularizar as águas do São Francisco, que vai ter um projeto de irrigação à montante da barragem, ou seja, depois da barragem de Jequitaí, levando irrigação a mais de 30 mil famílias por gravidade, sem utilizar de energia elétrica que está tão cara. Então, nós confiamos no senhor. Eu confio no senhor. Eu tenho certeza de que a AMANS, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, através do prefeito Nilcinho, já fez essa solicitação para que o senhor nos apresente um programa, pelo menos mínimo, para a gente tirar essa dependência que nós estamos dos caminhões pipa e possamos concluir as nossas grandes barragens, as nossas pequenas barragens e trazer um pouco de alento, um pouco de, sabe, de socorro à população do norte-milito. Esse é o primeiro parte do meu pronunciamento. A segunda parte do pronunciamento, presidente, eu quero congratular-me dentre tantas obras que o prefeito Humberto Souto está fazendo em Montes Claros de uma maneira muito tranquila, muito consciente, com recursos próprios do município, de forma honesta, de forma respeitosa e de forma eficaz, eu quero congratular-me hoje com o prefeito Humberto Souto, pelos números alcançados pelo município, sob a direção da nossa secretária Dulce Pimenta, essa mulher competente, guerreira, de fibra, ela que alcançou níveis importantes no combate à Covid. Hoje, praticamente, os nossos leitos hospitalares de Covid, eles estão em ocupações mínimas, os nossos CTIs estão em ocupações mínimas, são quase 300 mil Montes Clarências vacinados com a primeira dose, são mais de 120 mil Montes Clarências vacinados com a segunda dose, isso para nós é importante, porque nós estamos tendo resultados, resultados, né? Presidente, parece que está tendo um problema com a minha imagem? Bom, então, são números expressivos, graças ao comprometimento da secretária Dulce, graças à determinação do nosso prefeito Humberto Soto, né? E o envolvimento de muitas pessoas para que Montes Claros possa ser, talvez, um dos primeiros municípios a sair dessa terrível pandemia, que já dura quase dois anos. Então, parabéns ao prefeito Humberto Soto, pela sua competência, pelo seu comprometimento com a nossa cidade, com os nossos Montes Clarences, com os nossos irmãos. Parabéns, Humberto, pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz na zona rural, na cidade da nossa querida Montes Claros, e com obras de infraestrutura, com obras de educação, com obras de saúde, de apoio ao produtor rural, de apoio ao homem do campo, graças a Deus, hoje eu moro na cidade de Montes Claros, tão bem administrada pelo nosso prefeito. Então, seriam esses dois pontos, presidente, que eu quero abordar aqui hoje, o combate à seca, o socorro ao norte de Minas, e reconhecer o esforço desse grande administrador, um dos melhores e mais competentes e administradores do nosso país, que entregam a Montes Claros diferente, e certamente nós vamos ficar livre desse coronavírus, da Covid, que tantos de nós levou, que tantos de nós morreu, e isso é muito importante para todos. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos, senhores. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, obrigado, parabéns por trazer temas tão importantes aqui, nesse caso. Passo a palavra agora ao deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente, deputado Jean Freire, muito obrigado, cumprimento as deputadas e deputados, também cumprimentando aqui a todos os servidores da casa, e boa tarde a você que nos assiste pela TV Assembleia e pelas mídias desta casa. Senhor presidente, hoje eu quero fazer uso aqui da tribuna, primeiro, para registrar uma importante medida que foi sancionada nesta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, a lei 23.901 de nossa autoria, fruto do projeto de lei 232 de 2019. Esse projeto na ocasião nasceu, o senhor presidente e novos colegas, nasceu de denúncias que nós tomamos conhecimento relacionadas a alguns abusos praticados em relação ao fornecimento de material escolar por parte dos pais às escolas. Daí, nós protocolamos aqui na casa o projeto tramitou, passou pela CCJ, passou também pela Comissão de Educação desta casa, teve ali como relator o nobre deputado professor Clayton, e, aliás, quero fazer um agradecimento aqui a ele, aos demais membros da Comissão de Educação, por terem analisado esse projeto com muita atenção, com muito carinho. e, após passar aqui pelo plenário em primeiro e segundo turno, seguiu para a sanção do governador e, como prova de bom senso, e por ser um projeto inteligente, que se preocupa com as pessoas, com a população, o projeto foi sancionado sem nenhum veto, sem nenhum veto. E eu gostaria de registrar aqui pelo menos dois objetivos da lei, até porque ninguém consegue cobrar aquilo que não tem conhecimento. É importante tomar conhecimento, é importante saber quais são os seus direitos, você cidadão, pai, responsável e aluno. É importante você tomar conhecimento dos seus direitos. Eu gostaria de citar aqui senhor presidente Jean Freire. Um dos artigos da lei 23.901 que determina que as escolas devolvam aos pais e responsáveis todo o material excedente durante aquele, fornecido durante aquele ano letivo. então a partir de agora os pais e responsáveis têm direito à devolução do material excedente, até porque vivemos um momento difícil na economia das famílias e esse material excedente ele pode ser inclusive reaproveitado para o ano subsequente. então a partir deste momento as escolas de ensino aqui em Minas têm pura obrigação devolver o material excedente aos pais e responsáveis, aquele material que foi solicitado na lista escolar. outro ponto importante caros colegas deste desta lei eu friso aqui a lei 23.901 de 2021 de nossa autoria também faculta concede aos pais e responsáveis a possibilidade de entrega do material solicitado pela instituição de ensino de forma paulatina de forma gradual não há a obrigação da entrega do material da lista por inteiro lembrando que é importante atender fornecer o material necessário para aquele período para aquele trimestre ou para aquele semestre para que o aluno possa desenvolver bem a sua atividade mas não há mais a obrigação da entrega na íntegra deste material solicitado pela escola então você que nos acompanha tome conhecimento disso porque é uma prova de que esta assembleia esta casa no conjunto de seus deputados e deputadas trabalham no sentido de oferecer o melhor a população este é um registro que eu quero fazer senhor presidente reforçando aqui o agradecimento a todas as deputadas a todos os deputados que votaram sim no dia que o PL 232 passou aqui neste plenário o segundo tema que eu gostaria de trazer e com certeza o nosso presidente deputado Jean Freire ele é grande conhecedor também disso que eu vou falar com certeza muito mais do que eu nós estamos vivendo o setembro amarelo esse momento em que as instituições organizações associações religiões e o parlamento mineiro todos estão se debruçando sobre o tema do suicídio é um tema delicado que vossa excelência com certeza deve ter muitas experiências durante os seus anos de atendimento é um tema sensível mas que nós precisamos ter a coragem para falar nós não podemos fechar os olhos como se diz no popular fazer vistas grossas porque há um número crescente de pessoas que estão tirando a vida outras tantas tentando e nós precisamos enquanto pessoas públicas enquanto pessoas de bem precisamos fazer alguma coisa eu eu tenho pensado bastante deputado Bartô é que a gente chega a conclusão de que há um paradoxo porque enquanto há pessoas lutando pela vida há exemplo quando nós temos a oportunidade de visitar determinados hospitais eu estive recentemente no instituto Mário Pena e ali a gente observa no olhar das pessoas pessoas que estão em tratamento o desejo de viver o desejo de superar aquela enfermidade aquela doença e muitas pessoas estão ali lutando bravamente corajosamente com todos os seus problemas com todas as suas dificuldades nós vemos aí as UTIs com muitas pessoas ainda entubadas pessoas lutando pela vida então por que que eu digo isso para que você que está me assistindo agora ou que está me ouvindo ou que vai ouvir posteriormente esse meu discurso reflita porque enquanto há quem queira viver há quem esteja pensando em tirar a vida por causa das lutas por causa dos problemas por causa das dificuldades que está enfrentando eu quero dizer que viver viver é a melhor opção e vou repetir para que fique bem registrado bem gravado viver é a melhor opção esta casa com o apoio do seu presidente o deputado agostinho patruz com o apoio das deputadas e deputados que eu tenho certeza todos aqui tem a mesma linha de pensamento e de raciocínio nós estamos nos colocando à disposição para ajudar como possível for como coordenador da frente parlamentar de enfrentamento a automutilação depressão e suicídio eu quero aqui nesta tribuna fazer um convite a todos que nos assistem agora e que nos ouvem o dia 23 de setembro às 10 horas da manhã aqui nesta casa nós vamos promover um encontro com lideranças com pessoas que atuam nesta área da saúde mental da psicologia da psiquiatria vamos abrir as portas para oferecer orientação auxílio nós estamos convidando o senhor presidente inclusive algumas algumas pessoas que possam falar pelo segmento da segurança pública eu tenho conversado com servidores do corpo de bombeiros e a gente percebe neles também esse engajamento constante são várias ações no sentido de socorrer as pessoas quando eles recebem um chamado a prontidão em atender e também membros da polícia militar polícia civil enfim nós percebemos nestes segmentos e em outros segmentos o grande desejo de ajudar as pessoas como eu já disse aqui uma outra vez infelizmente nós enfrentamos um inimigo que é invisível que é invisível mas que deixa sinais deixa rastros deixa rachaduras por isso eu quero pedir a você que converse com a sua família converse com seus filhos converse com seus familiares com certeza alguém que tem a ideação para cometer um ato contra a sua própria vida está dando sinais mas infelizmente a tecnologia tem atrapalhado a falta de diálogo a falta de tempo muito trabalho não permita que isso aconteça na sua casa vamos nos unir vamos nos esforçar porque repito viver é a melhor opção e e nós estamos nos engajando para que neste dia 23 de setembro através dessa audiência pública promovida pela frente parlamentar de enfrentamento automutilação depressão e suicídio consigamos falar com a sociedade consigamos dar um brado quantas pessoas nós pudermos ajudar nós ajudaremos fica aqui este este recado e o agradecimento a você que está nos acompanhando senhor presidente por hora são essas as minhas palavras muito obrigado passo a palavra ao deputado coronel henrique com a palavra deputado coronel henrique presidente eu solicito o deputado bartor está aí ele vai falar eu estou chegando para falar aí no plenário sim deputado com a palavra deputado bartor boa tarde presidente boa tarde boa tarde a todos que nos ouvem boa tarde aqueles que estão aí na TV assembleia sempre falar que é muito bom ter pessoas assistindo a gente que aí ver claramente nossas discussões ver quais deputados se posicionam aqui a favor de alguma coisa ou contra outra vou falar aqui agora sobre a questão do setembro amarelo apenas uma palavra simples aqui para poder reforçar aí muito a palavra do meu colega que antecedeu deputado charles santos santos deixou bem claro que sempre é melhor viver né acho que cada um tem seus demônios internos tem muitas questões aí que às vezes complica um pouco mais aperta um pouco mais a gente mas de fato sempre a melhor opção é viver a gente vê números né que demonstram que aqueles que tentam o suicídio e que não chegam né que não conseguem o resultado final a grande maioria deles se arrepende drasticamente de ter tentado então aqui é só mais uma palavra mesmo de solidariedade para que as pessoas que se encontram em dificuldades entender que sempre há um dia após o outro meu pai sempre me falou isso todo dia o sol nasce e todo dia o sol se põe então é só aguardar que mais um dia difícil às vezes passa e vem uma coisa boa e dentro disso também eu trago né hoje minha fala é mais para proforme aqui para poder realmente ajudar nesta causa então vou estar tratando apenas disso mas tem um estudo da Harvard muito interessante falando como que nosso corpo nosso cérebro é fácil de ser enganado então se por acaso você está numa situação aí de angústia um pouco mais ansioso situação mais difícil que não está encontrando ali motivos para poder manter a força do dia a dia tem três questõezinhas que são muito fáceis são três atos que você faz que são muito fáceis para poder contornar e jogar o seu astral para o alto o primeiro é tome uma decisão pode ser a decisão mais simples que você tem vou na padaria comprar o pão mas tome a decisão faça alguma coisa o segundo é toque em alguma pessoa né um abraço um aperto de mão então procure aquela pessoa que você tem mais afinidade não fale nada só peça um abraço só para você sentir mesmo a presença de outra pessoa realmente tocando a sua vida e a terceira questão é lembrar-se do que você é grato se questione você é grato a que né isso é uma pesquisa feita pela Harvard e que demonstra o tanto que isso joga uma corrente de de hormônios que melhora seu bem-estar que faz você focar em outras situações e tirar aquela ansiedade aquela angústia aquele sentimento ruim ali no início né e eu também tenho a minha própria fórmula né acho que sempre que eu tô um pouco mais abatido um pouco mais pra baixo eu gosto muito de entrar em contato com aquelas pessoas do quais eu me sinto muito à vontade que eu gosto muito de ouvir apenas pra dar um oi apenas ligar pra saber como é que tá as coisas aí né e por aí vai e quando tá realmente muito complicado muito difícil eu recomendo fortemente que vá ajudar alguém procure alguma instituição de caridade alguma instituição aí tá né tem problemas de enchentes aí no começo do ano que sempre tem pessoas perdem casas então preciso de pessoas ali tá ajudando de alguma certa forma pessoas em situação de vulnerabilidade aí morando na rua que sempre tem né esse pessoal que distribui quentinha que distribui cobertores então procure uma entidade e ajude eu sempre falo muito isso porque é tão gratificante voltar dessas ações que a gente faz você volta pra casa preenchido você volta pra casa sabendo que você fez o bem ali ao próximo isso realmente enriquece muito as nossas pessoas mas o principal você vê que seus problemas são pequenos você vê que há tantos problemas de outras pessoas numa situação tão mais complicada que você começa a sentir-se mal por sentir-se mal dos seus problemas então é só mais uma palavra aí realmente pra aquele que tá em angústia poder firmar o corpo né como dizem aí força na peruca que um dia após o outro vem e com certeza dias melhores virão pra poder dar mais calma mais tranquilidade mas também muita ação da sua parte decisões são necessárias ajude uma pessoa que chegará lá obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado coronel Henrique você vê no homem coronel eu dobrei ali com a palavra com a palavra com a palavra com a palavra Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, povo de Minas Gerais que nos assiste pelas redes sociais, o motivo que me traz a essa tribuna na tarde de hoje, Sr. Presidente, é um motivo muito especial. Hoje, dia 9 de setembro, é o dia do médico veterinário. V. Exª, como médico, como médico de humanos, conhece muito bem a importância do trabalho interdisciplinar entre as profissões de saúde e a medicina veterinária nessa data, que registra historicamente 9 de setembro de 1933, o então presidente Getúlio Vargas, através do Decreto 23.133, regulamentou a profissão no Brasil. E essa profissão, prezado deputado Charles Santos, que aqui acompanha presencialmente essa reunião, essa profissão tem uma história muito antiga no nosso país. A profissão de medicina veterinária aparece pela primeira vez na nossa organização de documentos quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808. E naquele momento, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, surge então, pela primeira vez nos regimentos de cavalaria imperial, o cargo de veterinário, que era aquele profissional responsável por cuidar da saúde dos animais. E assim continuou por todo o século XIX. Nós não tínhamos escolas de medicina veterinária no Brasil. Nós não tínhamos a formação do profissional no Brasil, que já era uma realidade na Europa. E qual não foi a nossa surpresa, mais uma vez a história nos mostra o aprendizado pela dor. No início do século XX, na capital da República, então cidade do Rio de Janeiro, começou uma grave manifestação de doenças, doenças desconhecidas, que eram doenças comuns aos homens e aos animais. Aquelas doenças tratadas em surtos epidêmicos estavam descontroladas. E nós tínhamos, naquela ocasião, diversos médicos de renome, na época podemos citar, por exemplo, Oswaldo Cruz, trabalhando para debelar aquelas epidemias que graçavam no Brasil. E naquele momento, um capitão médico do exército, capitão João Muniz Barreto de Aragão, baiano, formado lá em Salvador, esse capitão médico especialista que era patologista, começou a identificar doenças que estavam causando pneumonia nos soldados que trabalhavam com os cavalos. E ele, curioso que era, cientista que era, foi buscar informações na necrópsia desses animais. E na necrópsia desses animais, ele, sem auxílio de médicos veterinários, porque não existia profissão no Brasil, ele chegou à conclusão que aquilo se tratava do mormo. O mormo, uma zoonose, uma doença respiratória comum aos animais e ao homem. E ele pediu socorro ao governo federal, que enviou um pedido de socorro para a Europa. E o exército francês enviou ao Brasil, numa missão francesa, dois oficiais veterinários do exército francês. Eles constataram o diagnóstico e implantaram um programa de controle do mormo, no qual envolvia o sacrifício de animais doentes. E aquilo gerou um transtorno muito grande na capital da república. E naquele momento, o governo federal viu a necessidade de trazer para o Brasil a primeira escola de veterinária. E a primeira escola de veterinária, criada em um decreto de 1910, foi a escola de veterinária do exército. Escola essa que funcionou até 1937, formando médicos veterinários, e funcionou até 1974, quando foi extinta. Mas ela marca a entrada e o início dessa nobre profissão no Brasil. Uma profissão jovem, formando profissionais há pouco mais de 100 anos em solo brasileiro, mas que cresceu junto com o nosso país. Ser médico veterinário, senhores, é muito mais do que cuidar de animais. Nós cuidamos da saúde do planeta. A integração entre a saúde humana, entre a saúde animal e o meio ambiente é uma relação epidemiologicamente indissociável. Entendemos cada vez mais que esse profissional de saúde pública precisa ter seu reconhecimento, inclusive com questões salariais, com valorização do profissional no mercado de trabalho. Esse dia 9 de setembro serve para comemorações, mas também serve para reflexões. Reflexões da sociedade e reflexões dos profissionais, que precisam cada vez mais estarem aptos a devolver para a sociedade serviços de qualidade. Mas, como representante do povo de Minas Gerais, como o único médico veterinário deputado estadual em Minas Gerais, é minha responsabilidade usar da voz, usar da voz para fazer valer a voz dos colegas médicos veterinários, divulgando para todo o povo de Minas Gerais, divulgando para o poder público a importância desse profissional. Profissional esse, senhor presidente, que desde 1997 é reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde como uma profissão de Saúde. Essa regulamentação, que já faz hoje aí 24 anos, ela permitiu, por exemplo, que o médico veterinário seja utilizado nos núcleos de apoio à saúde da família, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Esse profissional, integrado aos demais profissionais de saúde, exerce importante papel nas políticas de vigilância em saúde, nas políticas preventivas e, especialmente, numa parte muito importante da nossa sociedade, que hoje a pandemia fez que todos nós acreditássemos nos inimigos invisíveis. Às vezes, a falta de uma vigilância em saúde causa prejuízos incalculáveis, como estamos vivendo no dia de hoje. Os profissionais da medicina veterinária, por atuarem nesses diferentes ramos do conhecimento, atuam em áreas que, certamente, a população desconhece. Vou citar aqui, para conseguir exemplificar com um exemplo concreto desse Parlamento, eu apresentei um projeto de lei para que médicos veterinários fossem exigidos como responsáveis técnicos em estabelecimentos que comercializem carnes. Deputado Charles Santos deve se lembrar bem desse projeto. Esse projeto esteve lá na CCJ, Sr. Presidente. E foi recusado, foi considerado inconstitucional por uma defesa como se ele atacasse a liberdade econômica, como se não houvesse necessidade de um profissional médico veterinário responsável por inspecionar um produto de origem animal, um produto que é o músculo, que é a carne de animais que será consumidas por seres humanos. Essas peças cárneas, elas apresentam, algumas vezes, lesões que somente o médico veterinário, por ser o único profissional que possui no seu currículo acadêmico o estudo das doenças dos animais e da sua anatomia e conhecedor de que algumas dessas lesões características numa carcaça animal não possibilita que ela seja consumida por seres humanos. E aí, no questionamento, muitas pessoas citam, mas nos frigoríficos, nos frigoríficos existe a necessidade de um médico veterinário. E essa carne que entra inspecionada em um açougue, ela já foi inspecionada anteriormente. Mas a legislação federal, Sr. Presidente, é muito clara. A Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que regulamenta a profissão de medicina veterinária, diz que nos estabelecimentos que transformem, manipulem produtos de origem animal, existe a necessidade de um responsável técnico. E essa inspeção de produtos de origem animal, ela possui três tripés fundamentais. A inspeção tem que ser higiênica, a inspeção tem que ser tecnológica e a inspeção tem que ser sanitária. E com relação à sanidade animal, o único profissional capaz de identificar é o médico veterinário. E, muitas vezes, e vou me ater novamente a esse exemplo, acompanhei nas redes sociais, quando esse projeto foi recusado lá na CCJ e foi arquivado, algumas pessoas se manifestaram nas redes sociais da seguinte maneira, deputado Charles Santos. Para que a presença de um médico veterinário em um açougue, se lá só existiam animais mortos? Está aí o desconhecimento da nossa população, justamente por não entender a dinâmica e a função desse profissional na prevenção das doenças. Na prevenção das doenças transmitidas dos animais para o homem, seja no contato ou seja no consumo de produtos de origem animal. Para citar somente algumas doenças, nós temos a brucellose, a tuberculose, a leptospirose e diversas outras doenças que podem ser causadas pelo consumo de produtos animais não inspecionados. E nós vivenciamos hoje ainda um problema muito grave no nosso país, que não é privilégio de Minas Gerais. E eu, quando vejo aqui o deputado Jean Freire, nosso defensor lá do querido Vale do Jequitinhonha, Vossa Excelência deve fazer parte do seu dia a dia, aqueles açougues, muitas vezes, que são o sustento de uma família, mas que não apresentam, não só no Jequitinhonha, mas no Mucuri, no sul de Minas, no Triângulo, na capital. Isso é comum de nós vermos açougues sem condições higiênicas de estarem fornecendo para a população um produto tão nobre como a carne, mas de tamanho risco sanitário para a população. Quantos casos, doutor Jean Freire, de epilepsias não são causados por cisticercose? E essa cisticercose, muitas vezes, de consumo de alimentos não inspecionados. Hoje, dados que às vezes assustam, mas que precisam ser ditos, nós temos ainda um percentual de 40% da carne consumida em Minas Gerais, ainda oriunda de abate clandestino, ainda oriunda de animais que não são inspecionados nem antes mortem, nem durante o seu abate. Então, a presença desse profissional médico veterinário ocupando toda a cadeia da carne e de outros produtos, e aí eu incluo o leite, os laticínios, eu considero um desconhecimento da população com relação à realidade da nossa profissão. Eu, antes de encerrar as minhas palavras, senhor presidente, eu gostaria de dizer da satisfação de hoje, ver diversos profissionais médicos veterinários envolvidos nas diversas áreas de atuação. Mas deixar essa mensagem para o povo de Minas Gerais, deixar essa mensagem para o Parlamento Mineiro, que o profissional médico veterinário tem muitas vezes a sua função desvalorizada, porque as pessoas não conhecem o potencial que esse profissional carrega em anos de estudo em defesa da saúde dos animais, da saúde do homem e da saúde ambiental. Desejo a todos os profissionais da medicina veterinária vida longa, viva o 9 de setembro, viva a medicina veterinária brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a você, deputado coronel Henrique. Parabéns por esse dia e a todos os médicos veterinários e por trazer tema tão relevante à nossa sociedade aqui. No evento, outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 9.178, de 2021, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 9 de setembro de 2021. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário, número 1099, 2021, do deputado Arnaldo Silva, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.936, 2018. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.